. 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 Espírito sombrio em bolas se está invadindo. Eu estou agora para ser invadido só pela galera local, é? Não, eu invadi aí eu desisti. Olha o cara aqui. O que é que é que é que é? Matei Seruí, olha aí Coitadinho Ah, avisou, avisou Muito ruinzinho ele Conheci antes Good bye Good bye Eu vou trocar aquilo cara velho